Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, você que está assistindo esse vídeo fica muito... Muito obrigado a você que está aqui em meu canal no YouTube E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês todos os perfumes que meus pais usam Então esse é um vídeo curto, curtíssimo, para mostrar para vocês Porque os meus pais são viciados em perfume, então eu vou mostrar para vocês um a um Qual que eles gostam de tanto usar E quem não me conhece, meu nome é Alice Spitzner Toda semana tem vídeo novo aqui no meu canal Se você é novo, se inscreva aqui no meu canal, por favor me dê uma ajudinha Deixa o like e comenta, faça tudo isso que você tem direito de fazer aqui no meu canal no YouTube Muito obrigada Então o primeiro perfume que eu vou mostrar para vocês Que é meu pai que usa, para vocês verem a rivalidade que tem entre os dois em questão de time Meu pai... Meu pai... Meu pai usa... Esse perfume aqui, do Flamengo E minha mãe... Tem o perfume do Corinthians Então, para vocês verem o choque de rivalidade que tem entre os dois em questão de time, né? Claro... Meu pai também tem o Empire Da... da Rinode... Vou falar para vocês a marca por causa que não tem nada a ver aqui no meu canal Fala marca, porque ninguém está me patricionando Mas... Também, né? Tem, ó... Tem o Empire Não sei se vocês estão vendo bem Ele tem o perfume do Kayak Aventura Esse aqui eu tive E é muito bom o cheiro É... Nossa, acho que é um dos perfumes que mais gostaria de ter Ó... Kayak Aventura Sabe aquele cheiro que você coloca na roupa, fica há dias Mesmo depois de lavado Então, esse o Kayak é muito bom mesmo Eu super indico O Malbec Muitas pessoas falam que é o perfume do homem que não presta É o perfume do homem que não presta Mas é mentira para o que meu pai presta E ele gosta muito do Kayak Do Malbec Esse é o Malbec, como posso dizer para vocês Esse é o tradicional Esse é o marrom Esse é o outro Kayak que o meu pai... não Eu estou confundindo todo o nome dos perfumes Esse aqui é Árbol da Boticário Ó, que bonito o frasco Esse aqui, no meu ver É o perfume que ele tem Que tem o frasco mais bonito E até agora eu não senti o cheiro do perfume Que eu senti aqui Não siga em minhas redes sociais na descrição do vídeo Eu estou fazendo um vídeo assim mais curto para vocês Mostrando os detalhes aqui de casa Para vocês também saber como que é a minha vida A intenção do meu canal é essa também Fazer vlogs, mostrar para vocês a minha rotina E eu fico muito feliz você que assiste Eu gosto de compartilhar com vocês As coisas boas que acontecem na minha vida Tem coisas ruins, mas é muito difícil Graças a Deus Eu tenho surpreendido cada vez mais a minha vida A minha família Eu tenho certeza que eu sou também E é bom compartilhar coisas boas com as pessoas Porque a internet é para isso Para você se divertir Para se alegrar Para ler alguma notícia assim Que é importante sobre o que está acontecendo no mundo E coisas boas Eu acho que no meu ver Eu creio que é o que as pessoas devem mais compartilhar com os outros Em suas redes sociais Tem mais algum do meu pai Agora do meu pai já acabou então A minha mãe tem o Coffee Seduction O Coffee é o perfume que ela mais gosta de ter Tem que ser rosa E ela tem um roxo também Mas esse aqui eu acho que não é o Coffee Praticamente é novo É um roxo É Bombi Purple Bombi Purple Acho que é assim o nome do perfume Então ela tem o rosa e o roxo Ela tem um perfume aqui Que é o frasco mais bonito Dos perfumes dela Que é esse aqui Desiree Lumiere Olha que bonito o frasco Bem comprido Hum, cheiro doce Eu amo as mulheres assim Que usam perfume com cheiro doce Porque o cheiro assim E de longe A gente já senta Tem esse aqui também Que é Beijinho Pude ser bem boticário Eu acho que isso aqui é um perfume Para quem está com cara de perfume Eu sei que a mulher está assistindo E tem esse Fala pra mim se isso aqui é um perfume Sei lá Ou é um óleo corporal Acabou Porque minha mãe gosta muito do Egeo Do perfume do Egeo E pra vocês verem que o meu pai tem mais perfume Que minha mãe Espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande abraço E até o próximo vídeo Que vai ter mais um vídeo Essa semana E vai ter também sorteio Em minha rede social Que é o Instagram Da Cesta de Doces Então espero que você participe Porque vai ser muito legal Vai ter doces Muito doce na cesta Como todo mês eu faço Muito obrigado mesmo De coração E até mais Tchau 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 Tchau